Tem uma pessoa que me ensina todos os dias a como manter esse primeiro amor Liga pro irmão e do seu lado, você quer saber esse segredo? Além do meu pai, que uma vez eu perguntei Pai, algum dia o senhor perdeu o primeiro amor? Porque ele me disse Não filha, nunca Você pode aplaudir o senhor por isso? Eu acho que nós filhas Corremos o sério risco De nos casarmos com homens muito parecidos com os nossos pais Se o seu pai for um bom referencial de homem na sua vida Então faça como eu Encontre um bem parecido mesmo Mas se não for minha irmã Seja curada, liberta e livre pra receber o melhor de Deus na tua vida Mas esse homem de Deus que é o Gustavo Tem sido esse segredo, essa chave Porque todas as mães Já são Quase 13 anos de casadas Eu vejo Os pés dele saindo da cama E indo pro lugar do encontro com o pai Inclusive Ele tem aquele ritual, né Que nos ajuda É bom você ter um lugar É bom você ter Coisas que te conectam com Deus Aquela música Aquele fone Que você pode se desligar do mundo ao redor A água já tá ali A Bíblia Um bom livro No caso dele Um chimarrão E o chimarrão é Comunhão, né Você toma Em roda Em encontro Eu fico pensando Será que Jesus toma chimarrão com o Gustavo? Porque ele leva o chimarrão E é Tô indo pro encontro com o pai E Quando o dia tá um pouco mais amargo Ele já fala Tô precisando parar aí Tomar meu chimarrão com o pai Não é assim? Porque é nesse lugar do encontro com Deus Nessa busca Que não é todo dia Que o céu vai abrir Vai descer Os anjos trazendo aquele recado Não é todo dia assim Mas como ele tem me ensinado Livros Tem nos edificado E o Jim Peterson escreveu A nossa caminhada cristã É uma longa Obediência Numa mesma direção Diga isso pra quem tá aí do teu lado A nossa vida cristã É uma longa Obediência Numa mesma direção Numa mesma direção Então você sabe O que você precisa fazer Não é, meu irmão? Você sabe tudo Mas enquanto um casal Em crise Chega pra conversar com meu pai E ele ouve E ele ora E no final Ele fala Olha Vocês já sabem tudo O que vocês precisam fazer Então, meu querido Saindo desse congresso Nesses dias Tome uma decisão Eu sei o que eu preciso fazer Tá me entendendo? E ao abrir os olhos De manhã Escolha certo Ou se pra você Não vai ser de manhã Deus vai te dar Direção Como fazer isso Mas olha É uma longa Caminhada Numa mesma direção Uma longa Obediência Numa mesma direção Direção